Uma batida entre dois caminhões em Teoflotone deixou três pessoas feridas na MGC 418. Segundo as informações, as vítimas estão internadas em hospitais da cidade. Quem tem mais informações sobre o caso é o Fantone Pesco que está de volta. É, Fantone, acidente tem sempre também, ainda mais na 418, né? É, Nicomé, dizia a Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone está preocupada e fazendo investigações, buscando justificativa o que está acontecendo para tantos acidentes. Esse foi o mais grave. Você imagina a colisão frontal de dois caminhões e aí o que você tem? Esse resultado, três vítimas de ferimentos graves e nenhuma fatal, surpreendeu também por conta da destruição dos dois veículos, os militares do SAMU, do Corpo de Bombeiros, tiveram que se desdobrar para poder separar os dois veículos, depois resgatar as vítimas. No caminhão que transportava melancias, o motorista estava acompanhado da mulher e uma criança. A mulher e a criança não tiveram ferimentos graves, só ferimentos leves. E o motorista teve ferimentos graves, está internado em um hospital aqui em Teoflotone, especializado em tratamento de fraturas. No caminhão baú, aí, duas vítimas que ficaram presas nas ferragens. Deu muito trabalho para o Corpo de Bombeiros, para os militares do Corpo de Bombeiros, cortar as ferragens até liberar as vítimas, que foram estabilizadas o tempo todo pela equipe do SAMU. Aí, aquela sincronia entre os militares do Corpo de Bombeiros e a equipe do SAMU, para estabilizar as vítimas, até que elas fossem libertadas, liberadas e levadas para um hospital. O trânsito ficou fechado, nos dois sentidos, por algumas horas, filas de até 5 quilômetros dos dois lados. E o que chama a atenção, Nicomédi, é porque a polícia quer saber o seguinte, por que está acontecendo tanto acidente? Curiosamente, agora que a pista está reformada, depois de 30 anos, a pista da MGC 418 foi reformada, conforme os motoristas falam, a pista está um tapete. Mas aí, Nicomédi, acontece esses acidentes. E nesse espaço aí, nesse trecho, em torno de 3 quilômetros de pista, a Polícia Militar Rodoviária já registrou pelo menos 3 acidentes com caminhões. Um nós mostramos semana passada, que foi o tombamento de uma carreta carregada com carne, no quilômetro 145. Esse acidente, essa partida aí, mas cerca de 11 quilômetros depois, e a questão de duas semanas, uma carreta saiu da pista e rolou a ribanceira carregada com cimento. Então, três acidentes com veículos de carga, num trecho muito curto, a polícia está atenta e pede aos motoristas de Nicomédi. A questão da paciência, da calma, da tranquilidade, obedecer os preceitos da direção defensiva, verificar as condições do veículo, fazer a manutenção, e ainda as condições de trânsito, até mesmo dos motoristas, estar descansado, obedecer o tempo. Existe uma lei que regulamenta o tempo de viagem, o tempo de descanso, todos esses fatores, e ainda Nicomédi, com essa chuva igual está hoje aqui em Teoflotone, chove, não molha, chove, para, seca a pista, seca uma parte da pista, a outra está molhada, todos esses fatores Nicomédi influenciam na questão da dirigibilidade. Então, o que se pede que os motoristas mantenham a calma e, principalmente, evitem acidentes e situações de risco, Nicomédi? É, e sobretudo porque com a pista molhada, meu amigo, a frenagem fica diferente. Não é fácil parar um caminhão, não. Obrigado, viu, Fantônio, por sua informação.